Com a facilidade das câmeras frontais, vem a mania de ficar tirando selfies, que hoje em dia é super normal. É legal demais, olha a minha aí, ó. Só que o que vem acontecendo é não só tirar selfie em momentos do cotidiano, selfies normais. E às vezes nem sempre é feito com cuidado e da maneira que deveria ser feita, né? Então vamos ver algumas pessoas que morreram tentando tirar selfie. E aí Curioso, beleza? Eu sou o Igor e hoje nós veremos algumas tragédias que aconteceram por causa de fotos. E a maioria foram pessoas que morreram tirando selfie. Então vamos aos casos. No topo do trem. Nesse primeiro caso, de acordo com o Daily Star, um cara espanhol de 21 anos morreu eletrocutado em 2014. Depois de tentar fazer uma selfie no topo de um trem, em Jaim. Depois de ter feito a selfie, ele tocou nos fios elétricos e foi arremessado na hora. Junto com ele estava um amigo, que também foi atingido pelos cabos de energia. Mas esse amigo sobreviveu pra contar a história. Dirigindo No segundo caso, uma garota estadunidense, Courtney N. Sanford, eu acho que é assim que se pronuncia. Publicou uma selfie enquanto dirigia, um pouco antes dela morrer, na Carolina do Norte, também em 2014. De acordo com o jornal New York Daily News, ela postou a foto às 8h33 com a frase The Rap Song Makes Me Happy. A música Rap me deixa feliz. Ela estava se referindo, provavelmente, à música do Ferrer Williams. Um minuto depois, a chamada telefônica de resgate foi recebida pela central da polícia e o carro de Courtney atravessou a pista, bateu de frente com o caminhão e pegou fogo. Caiu do penhasco No terceiro caso, também, de acordo com o DNA e-mail, uma menina italiana, Isabella Facchiola, acho que é assim que se pronuncia também, de 16 anos, morreu em 2014, depois de uma tentativa de tirar uma selfie em cima de um penhasco em uma excursão. Na publicação, diz que ela se desequilibrou e caiu do penhasco, com a altura de 20 metros, em Taranto, no sul da Itália. Depois de 5 dias em coma, ela teve morte cerebral. Acidente de carro No quarto caso, conta sobre a estadunidense Collette Moreno, de 26 anos, à esquerda na imagem que você está vendo. Ela estava indo com a sua amiga Ashley para a própria despedida de solteiro nos Estados Unidos. O casamento de Collette já estava marcado para o outro mês, mas ela não conseguiu resistir ao acidente que teve depois da amiga tentar ultrapassar um caminhão e bater em outro carro. O detalhe é que só o lado que estava a noiva foi atingido. Na margem do rio No quinto caso, também em 2014, a maioria dos casos que a gente vai ver hoje foram em 2014. É incrível. Os bombeiros resgataram o corpo da jovem Karen Fernandes, de 13 anos, que morreu afogada tentando fazer uma selfie nas margens do El Tunal, em Duarango, no México. Bom, se você está gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse de curiosidades, beleza? Arma em mãos No sexto caso, outro mexicano teve um fim muito triste depois de uma selfie. Em 2014, Oscar Otero, Aguilar, de 21 anos, que de acordo com o dele e-mail, teria tentado fazer uma selfie com uma de suas armas para postar no Face, mas sem querer, a arma disparou na hora e atingiu a cabeça dele. Cara, tanto jeito de fazer uma selfie, não dá para fazer uma selfie com a arma na cabeça, né, cara? Sei lá, já não é legal fazer uma selfie com a arma, mas se for fazer, faz apontando para algum lugar, que não seja para uma pessoa também, né? Na frente dos filhos Em sétimo, um casal de poloneses morreu depois de cair de um penhasco em 2014, tentando fazer uma selfie. Eles estavam com a família em Portugal e os filhos de 5 e 6 anos acabaram tendo que ver tudo acontecer. A cena da morte por causa da selfie que eles foram tirar. O acidente aconteceu depois que os dois atravessaram a barreira de segurança no Cabo da Roca, em Sintra. Por causa do lugar de difícil acesso, uma equipe de 14 bombeiros precisou usar um helicóptero para o resgate. E o Tomo News fez uma animação que mostra o momento que eles caíram. Não vou conseguir colocar aqui para vocês essa animação, porque senão o vídeo cai. Eu vou tomar strike aqui, mas vocês podem procurar. Eu vou deixar aqui na descrição também, onde vocês podem estar buscando isso daí. Pisoteada por elefante O oitavo caso é da Dilap, que aparece de blusa rosa à direita. Ela era uma professora indiana de 27 anos, que estava visitando o sul do país, até que ela viu um elefante e quis lá tirar a selfie com um animal. E ela acabou sendo pisoteada por ele. De acordo com a polícia, também em 2014, a mulher estava fazendo uma pose quando o elefante não gostou, se sentia incomodada e derrubou ela com a tromba. Eu fico pensando, o que pose será que ela estava fazendo nessa selfie, né? Quando ela caiu, ela acabou embaixo das patas do elefante. Nessa imagem mostra a última foto que foi tirada, antes do momento que seria o último para essa mulher. De cima da ponte O nono caso conta a história da estudante polonesa Sylvia Rachel, acho que é assim que fala, né? De 23 anos que visitava a ponte da Triana, em Sevilha, na Espanha. Quando resolveu tirar uma selfie, até aí, tudo bem. Vai estar lá na ponte, tira uma selfie, até aí, beleza. Segundo o site New York Post, ela escorregou com o celular na hora que ia fazer uma selfie e caiu de uma altura de quase 5 metros. Logo depois que ela caiu tentando fazer a selfie, ela sofreu uma parada cardíaca e acabou morrendo algumas horas depois. Também em 2014. A ponte foi construída no século XIX e é um dos mais fotografados da região. Mas infelizmente aconteceu isso daí, né? Capotou o carro O décimo caso de pessoas que morreram tirando selfie foi em 2015 e nesse caso a pessoa não morreu. A jovem Amanda Machado, o nome já entrega que ela é brasileira, né? Resolveu tirar umas fotos do passeio de carro que ela estava lá, entre a cidade de Palotina e Terra Roxa. Já deve saber que é no Brasil. Esse daí também, né? No Paraná. Na primeira selfie a paraense aparece dando risada do lado de um rapaz e depois no próximo post mostra o velocímetro do carro a 180 quilômetros. Mas a sequência não foi boa não, viu? Porque aconteceu um acidente na BR-364. E isso daí não parou a Amanda, que postou outras fotos pra poder alertar as pessoas que estavam vendo, os amigos, né? Ou alguém pra poder pedir socorro pra ela e pra pessoa que estava com ela. Com duas selfies com o rosto machucado, ela pediu ajuda e avisou que o carro tinha capotado. Ela e o cara foram atendidos pelo SAMU e foram levados pra um hospital perto da onde aconteceu o acidente. É, Amanda, toma cuidado aí, viu? Conta aqui nos comentários se você já soube de alguém que quase morreu tirando foto, tirando alguma selfie. Quem sabe não saia um vídeo dessas histórias que vocês vão colocar aqui, né? Choque de 27 mil volts. Na décima primeira história, Ana Urso tinha 18 anos e nesse caso também aconteceu em 2015, como eu falei do anterior. Quando ela morreu eletrocutada, tentando fazer uma selfie em cima de um trem, estacionado na Romênia. De acordo com o jornal britânico The Daily Mirror, ela deitou no trem pra fazer a foto e na hora que ela estendeu a perna pro alto pra fazer uma pose, ela encostou num fio de energia elétrica e recebeu uma descarga de 27 mil volts e teve 50% do corpo queimado. Uma amiga de 17 anos que estava com ela nesse momento, foi jogada pra longe com a força da eletricidade, mas ela sobreviveu e contou o que tinha acontecido com a amiga dela. Perdeu o equilíbrio. A décima segunda história é da australiana Christy, de 24 anos. Ela fazia um intercâmbio na Noruega quando ela decidiu fazer um passeio turístico até um ponto a 700 metros de altura em setembro de 2015. Ela estava tentando fazer uma selfie quando ela perdeu o equilíbrio na Trolltunga, ou língua de Trollt, que é a tradução disso daí, que mostra uma rocha que sai pra fora da montanha, parecendo uma língua mesmo. Depois que ela caiu, os dois amigos que estavam com a Christy ainda tentaram ligar pra emergência ou avisar alguém pra ir ajudar, algum serviço de emergência, qualquer coisa pra poder ajudar ela. Mas eles tiveram problemas de sinal de celular e as equipes de resgate chegaram, mas levaram horas pra poder achar o corpo dela. Daí já estava tarde demais. No fundo do poço. Em 13º lugar, foi em janeiro de 2016, quando uma turista austríaca estava visitando Junagadi, na Índia, quando tentou fazer uma selfie e acabou caindo. Os moradores ouviram os gritos e foram ver o que estava acontecendo, pra tentar ajudar e acabar encontrando a mulher em um poço. Ela ainda foi resgatada com uma corda improvisada, feita na hora de camisetas amarradas, umas às outras, e se livrou do pior aí também. Então, nesse caso também, ela não morreu. Baleado em tempo real. A 14ª história é do estadunidense Antony Perkins. Que tinha 28 anos na época. E transmitiu a própria morte ao vivo pelo Face, em junho de 2016. O vídeo mostra ele de boa, curtindo, em Chicago, nos Estados Unidos, quando começa uma confusão. E tiram o som ouvidos e ele cai no chão logo depois de ser baleado. Segundo a Fox News, Perkins foi baleado na cabeça e no pescoço. Esse caso não foi bem uma foto, uma selfie. Mas ele estava fazendo uma selfie em vídeo. Então eu acho que está valendo aí pro vídeo aqui de hoje. Caiu da janela Em 15º, foi em 2017, a jovem neozelandesa Tony Kelly morreu após tentar tirar uma selfie em um prédio em Londres, na Inglaterra. E sem querer, ela caiu de uma janela no segundo andar. Ela estava morando no país só por 3 meses. Com o acidente, Tony sofreu graves danos cerebrais e ela não resistiu. Se eu tenho agonia quando eu sonho, que eu estou caindo e eu acordo, né? Acho que não sou eu, né? Acho que um monte de gente dá aquele sustinho na hora do sono, né? Imagina acontecer isso daí de verdade, cara. Bom, e se você ficou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então deixa o like aí e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada, senão você esquece. E bora pro próximo. Corpo pra fora do carro Na 16ª posição, é o caso de Simon Almeida, que morreu aos 19 anos depois de sofrer um acidente enquanto ele estava fazendo selfie em Jabuticabau, a 360 km de São Paulo, em 2017. Segundo a polícia, ele estava como passageiro de um carro em movimento. Ele estava com parte do corpo pra fora do carro, tirando fotos. Curtindo a brisa e de boa. Quando o motorista perdeu o controle da direção e o corpo dele acabou batendo contra uma árvore. Simon chegou a ser socorrido, mas era tarde. Ele não conseguiu sobreviver. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma pena, né? Queda do prédio Na 17ª posição, a gente chega em dezembro de 2017, Quando o chinês Wang Ning, de 26 anos, gravou a sua própria morte ao fazer acrobacias em um prédio de 62 andares. As cenas são muito fortes. Onde ele se desequilibrou e caiu. Se cair de dois andares já é ruim, como a gente viu aí, imagina de 62 andares. Ele estava fazendo sucesso nas redes sociais, compartilhando vídeos, fazendo acrobacias perigosas. Ele aparecia sem usar nenhum equipamento de segurança. Quando ele sofreu o acidente, ele estava competindo por um prêmio de aproximadamente 50 mil reais. O dinheiro seria usado para o seu casamento e para cobrir algumas despesas médicas de um tratamento para sua mãe. Isso foi o que falaram alguns familiares. Aí a gente consegue ver algumas fotos e algumas cenas do Wu, o chinês Wu, fazendo algumas acrobacias. Atacado por um urso No 18º caso, foi em maio de 2018, quando o indiano Prabhu Batara estava voltando de um casamento com alguns amigos e parou na beira de uma estrada para mijar. Beleza, até aí tudo bem. De onde ele estava, ele viu um urso ferido. Aí ele decidiu chamar um responsável para poder ajudar o urso, como, sei lá, um guarda florestal. E depois ele foi embora de boa. Mas, não. Ele decidiu fazer uma selfie com o urso. Que na hora percebeu que o cara estava ali e atacou ele assim que ele parou do lado dele. A luta entre o Batara e o urso durou mais ou menos 2 minutos e foi firmada com celulares. Mas, ninguém foi para lá ajudar ele. De acordo com o que informou o guarda florestal para o jornal britânico, Ben Dampeney, na ocasião, o homem morreu no local. E o urso estava sendo tratado pelas feridas que ele já tinha. Felizmente, ele não deveria ter ido tirar essa selfie com o urso, né? Ainda mais com o urso, né, meu? Carro Bomba No penúltimo caso, foi em 2013, a selfie não foi responsável pela tragédia, como as outras que a gente estava vendo até aqui. Mas ela conseguiu pegar um momento dramático. O jovem Mohamed Al-Charr, o de blusa vermelha, de 16 anos, tirou uma selfie com os amigos em frente a um carro bomba, no Líbano. Momentos depois, o carro explodiu e alguns fotógrafos registraram imagens dele no chão. Ele foi levado para o hospital com ferimentos graves, mas, infelizmente, ele não resistiu. Já pensou tirar uma foto normal, num lugar de boa, e acontece com o carro explodir? Espero que não aconteça com nenhum de vocês que estão vendo aí, nem comigo, né? Bom, não esquece de deixar nos comentários alguma situação que você sabe que aconteceu por causa de foto, eu quero saber, hein? Em cima da árvore Bom, estamos na última história de pessoas que morreram tirando selfie, ou se deram muito mal. E nesse caso, que foi em 2014, também, não era uma simples selfie que David Strong Jr., de 28 anos, queria fazer. Mas assim, uma foto do pôr do sol. Bem simples mesmo, né? Era uma foto simples que ele queria fazer, mas que terminou de forma trágica. Para tirar a foto por um ângulo melhor, ele pensou, bom, vou subir uma árvore. Mas assim que ele subiu, ele acabou encostando em um fio de alta tensão e morrendo eletrocutado, em Orange County, nos Estados Unidos. David só foi encontrado no outro dia de manhã, e ainda na árvore, enquanto o celular foi achado caído na grama do lado do acidente. O corpo de bombeiros desligou a energia da região inteira para tirar o corpo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham deixado já o like de vocês. Espero que vocês já tenham se inscrevido e já tenham comentado, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!